A Boianinha, hoje começando com um assunto que eu particularmente amo, eu queria muito dividir essa minha paixão pela Trail Run com vocês. A Trail Run, na verdade, é uma modalidade de corrida pela trilha. Tem várias provas pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil afora, muito legais, que fogem um pouco daquela monotonia do asfalto. São sempre paisagens maravilhosas e encantadoras. Eu já fiz algumas provas. E agora, nesse finalzinho de ano, já me inscrevi pro X-Terra de Búzios, 10km noturno. É uma prova que eu particularmente amo de paixão, ainda mais Búzios, que tem paisagens maravilhosas. Então, vou com tudo aí pra esses 10km. Eu já fiz algumas provinhas de Trail Run que foram maravilhosas. Olha, eu comecei em Ilha Comprida e eu comecei logo bem, né? Com 23km. Não faço isso. Eu comecei com o pé na porta, correndo 23km à noite. Foi em Ilha Comprida, em São Paulo. Também já fiz Ilha Bela, já fiz Búzios e fiz as 28 praias em Batuba, que foi muito legal, que foi com uma equipe maravilhosa. Vários amigos. Então, assim, são provas que eu guardo na memória. Vamos agora começar com algumas dicas. Primeiro, se você ainda nunca fez uma Trail Run e já se inscreveu ou vai se inscrever, primeira coisa, não vai pra prova. Virgem. Procura se juntar com alguns amigos ou com um professor e tentar treinar num terreno que seja parecido com o que você vai ter na prova. Ok se você disser assim, não, Ana, mas eu treino bem na escala, eu tô bem. Mas a Trail Run é uma coisa completamente diferente. Tenta treinar num terreno que seja parecido com o da prova, fazer uma trilha com a galera, correr, descer na trilha, subir, porque isso vai te dar uma confiança pro dia da prova. Uma outra dica importantíssima é você tentar encontrar um calçado adequado, que tenha conforto, que tenha segurança, que tenha estabilidade. Porque o tênis normal, vou até pegar aqui rapidinho. O tênis normal, ele tem esse solado aqui, bem... Bem sujinho, né? O tênis pra uma Trail Run, você vai ver que ele tem algumas garrinhas, como se fossem travas de chuteira, que eles te dão mais estabilidade na hora das pedras, na hora dos galhos, enfim. Então é importante que você escolha um tênis adequado, um calçado que te dê conforto, estabilidade e segurança. Outra dica muito valiosa é você não se preocupar com o seu pace, combinado? Não se preocupa com a sua velocidade, com o tempo que você tá correndo, porque acredite, o seu pace vai sofrer alterações. Se você corre num pace no asfalto de 5, acredite, o seu pace vai mudar, porque é muito galho, é muita descida, é muita subida, é muita árvore. Então assim, não tem jeito. Não fique comparando o seu pace do asfalto com o seu pace na Trail Run. Então relaxa, aproveita a natureza, olha a paisagem, mas é claro, não deixe de dar o seu melhor. Mas acredite, o tempo que você tem disposição no asfalto é bem menor do que o tempo que você tem disposição numa Trail Run. A quarta dica é você ser paciente. Viu uma subida? Tenta fazer essa subida de uma forma uniforme, nem que seja andando. Porque se você der um tiro numa subida, é capaz de você gastar muitas energias e acabar desgastando o seu corpo precocemente. Então, viu uma subida? Tenta fazer de forma uniforme, que seja mais lenta, que seja andando, que seja com cuidado, pra você não gastar essa energia preciosa logo num tiro só. E na hora de descida, tenta dar um gás, mas é claro, sempre com muito cuidado. Tem muita pedra, escorregadia, tem muito galho, pode ser traiçoeiro. Então não vai me descer esse negócio rolando aí como se fosse uma pedra. Tenha cuidado, vá olhando quem tal. A quinta dica é você estudar a prova quanto aos equipamentos obrigatórios. Tem muita prova que tem equipamento obrigatório, como mochila de hidratação ou cinto de hidratação. Porque muitas dessas provas, a maioria, na verdade, elas não entregam garrafinha de água. Então dá uma olhada no regulamento, se é obrigatório você levar algum tipo de equipamento. A sexta e última dica é você estudar o percurso. Dá uma olhada na previsão do tempo, até se precisar de um corta-vento ou não, se você precisar ir com roupas mais leves. Então, assim, é sempre importante você estudar o percurso, estudar o regulamento da prova. Porque, assim, prova de trail run é completamente diferente de uma prova de asfalto. Por isso até que é mais legal. São sempre paisagens maravilhosas, um percurso que muda o tempo todo. E é uma prova desafiadora. Que a primeira vez que você fizer, olha, eu acho difícil que você não seja ficado aí por esse busquitinho da trail run. Então, assim, dia 30 de novembro eu vou pro X Terra de Búzios. 10 quilômetros noturnos. Também tem uma prova de 21 quilômetros, que é a tarde. Eu acho que com todas essas dicas que eu dei, com toda essa minha propaganda a favor da show you run, com certeza você tá aí do outro lado, tentando procurar uma corrida pra você fazer. Então eu te dou total força, vamos que vamos. Esse foi o Baerinha com 6 dicas pra você fazer uma show you run bem feita. A gente se vê aqui no Clique Tube. Um beijo, tchau!